Transa com as transantes que trepa na pica Fiel do ficante que fode com força O pó de traficante foguete Fodendo essa bunda gigante Laura, Laura veio sentando Perdendo a noção do perigo e das horas Pedindo tapa com a bunda Remexendo remexe minha mente Eu louco de droga, droga, droga Essa puta me xinga, xinga Mas que o lança que faz a minha brisa Bizada na fode, fode Se quiser tem fode Cabo sentando fode na pica Droga essa puta me xinga, xinga Mas que o lança que faz a minha brisa Bizada na fode, fode Se quiser tem fode Cabo sentando fode na pica Droga essa puta me xinga, xinga Mas que o lança que faz a minha brisa Bizada na fode, fode Se quiser tem fode Cabo sentando fode na pica Droga essa puta me xinga, xinga Mas que o lança que faz a minha brisa Bizada na fode, fode Se quiser tem fode Cabo sentando fode na pica Droga essa puta me xinga, xinga Mas que o lança que faz a minha brisa Bizada na fode, fode Se quiser tem fode Cabo sentando fode na pica co gente ao Fox E na reforma do bich Javi jelegizéno da cara aí E-Spiste Transa com as transantes que trepa na pica, fiel do ficante que fode com força o pó de traficante Foguete fodendo essa bunda gigante, Laura, Laura veio sentando, perdendo a noção do perigo e das horas Pedindo tapa com a bunda, arremexendo, remexe minha mente, eu louco de droga, droga Droga essa puta me xinga, instiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra, mas fode Fode se quiser tem pode, cabocê tanto fode na pica, droga Droga essa puta me xinga, instiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra, mas fode Fode se quiser tem pode, cabocê tanto fode na pica, droga Droga essa puta me xinga, instiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra, mas fode Fode se quiser tem pode, cabocê tanto fode na pica, droga Droga essa puta me xinga, instiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra, mas fode Fode se quiser tem pode, cabocê tanto fode na pica, droga Droga essa puta me xinga, instiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra, mas fode Fode se quiser tem pode, cabocê tanto fode na pica, droga Na ponte, 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 na ponte Amém.